Música Bom pessoal, eu trouxe um tema aqui para vocês. Quem aqui trabalha com DevOps? Tem alguns que já trabalham. Quem aqui conhece DevOps? Beleza. Trouxe um tema um pouquinho diferente aqui para a gente hoje. Para a gente discutir falando, abordando em cima de DevOps. Primeiramente, apresentando para vocês. Eu sou a Jaqueline Ramos. Tem alguém aqui que está assistindo a minha palestra no ano passado, no Dev Day? Ninguém? Ai, fiquei triste. Bom, é o meu segundo ano aqui no Dev Day. No ano passado eu dei uma palestra um pouco mais técnica. Eu sou a Jaqueline Ramos, sou graduada em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Trabalho aproximadamente uns oito anos na área de tecnologia, onde eu já atuei com o time de infra-desenvolvimento. E atualmente sou consultora DevOps. Estou trabalhando com DevOps já há quase seis anos. Quando era ALM. Quem lembra do ALM? A gente chegava na empresa e tinha um analista ALM ali que fazia o deploy. Sou uma das evangelistas técnicas de uma comunidade lá de São Paulo. chamada o Maker's Code. Alguém conhece o Maker's Code aqui? Não? Beleza. É uma comunidade feminina para as meninas aqui, que eu estou vendo as meninas. Contente. Depois eu falo, vou passar um pouquinho para vocês falando dela no finalzinho também. E sou Microsoft MVP também. E também, eu sou de uma cidadezinha lá do interior de São Paulo, chamada Porto Feliz. Alguém conhece Porto Feliz? Ninguém? Ai, fiquei triste de novo, gente. Esses dias eu fui lá em um evento em Anacaju e eu perguntei, uma menina levantou a mão, falou, eu conheço Porto Feliz. Falei, nossa, ganhei o dia. Bom, a primeira coisa. Por que esse tema? Por que eu trouxe, desculpa, trouxe esse tema Mundo DevOps? Aplicado para TI e não TI também. O pessoal ficou bem curioso. Eu apresentei esse tema a uma palestra, a um evento há um tempo atrás. É por causa dessa pessoinha simpática aqui que eu trouxe esse tema para vocês hoje. Eu vou explicar por quê. Essa pessoa simpatiquinha, carinha meu de bravo, é o meu pai. Eu queria trazê-lo hoje aqui também. Ele ficou contente de que ia ficar um pouquinho famoso e aparecer a fotinha na palestra. Beleza. Antes de mais nada, eu quero passar para vocês um pouco de história, falando um pouquinho de história do DevOps. Aqui eu trouxe uma linha do tempo para vocês, trouxe até o ano de 2012. Por quê? Porque desde 2012, foi um momento que estourou em relação a utilizar a cultura DevOps. Como que partiu, então, o DevOps da tecnologia? Em 2008, tivemos um evento chamado Agile Conference, onde já estava tendo uma discussão falando sobre infra-ágil. Alguém conhece o Agile Conference? Quem conhece o Agile Conference? Existiam outros eventos aqui no Brasil também, voltados à agilidade, bem similar. Mas o Agile Conference, lá fora, acho que era nos Estados Unidos. Então, já estava tendo a primeira discussão falando sobre infra-ágil. Quem conhece aqui infra-estrutura ágil? Alguns? Tá. Eu vou falar um pouquinho também sobre esse tema. Em 2009, teve um outro evento, comecinho de 2009, onde a gente já teve uma palestra um pouquinho similar, já falando, entrando ali no tema de DevOps. Onde tinha Dev Entry Ops. Então, já estava ali, criando aquele conceito de DevOps. No final de 2009, chegou o primeiro evento, chamado DevOps Days. Alguém conhece o DevOps Days? Beleza. Esse evento, ele é mundialmente. Quem conhece aqui o Global Azure Bootcamp? Alguns também? Esse evento que eu estou comentando, gente, estou fazendo uma comparação, são eventos que acontecem uma vez ao ano. Esse, no caso, acontece em diversas datas durante o ano. O Global Bootcamp, o Global Azure Bootcamp, é um dia especificamente. Mas, esse nasceu no final de 2009, na Bélgica, o DevOps Days. E ele disseminou, tem no Brasil, mês que vem tem o DevOps Days, também acho que vai ser em Salvador. E, a partir de 2010, como eu comentei, o DevOps Days, esse evento, disseminou pelo mundo. Não só na Bélgica, ainda só na Bélgica. E já chegou até o Brasil, também. Se vocês procurarem, tem esse evento, já no Brasil, em diversos estados. Ok. E, 2011, o que aconteceu em 2011? 2011, quem conhece o Gartner? Ah, bastante gente conhece. O Gartner, são algumas previsões, né? Que a gente tem, alguns gráficos que a gente tem em relação a alguns processos, tecnologias, etc. Então, lá no Gartner, a gente tinha já a previsão em relação que ia explodir, estourar, esse conceito de DevOps. E o pessoal ia começar a utilizar. Já existiu a L&M, né? Vou falar um pouquinho rapidinho. E, a partir de 2012, deixa eu voltar. No 2012, foi onde o momento que estourou. E começou a nascer nas empresas ali, tinha o analista DevOps, o consultor de DevOps. Mas, mesmo assim, quando nasceu esse profissional, essa cultura, o pessoal ainda tinha muita dúvida. Cada um imaginava, tinha um conceito diferente de DevOps. Até hoje, acontece isso. Imagino que vários de vocês estejam aqui por conta disso, às vezes, também. Porque, às vezes, o que eu ouvia muito é que eu chegava lá, a pessoa de DevOps é a pessoa que faz deploy em produção. Quem aqui já ouviu isso? Todo mundo. Às vezes, eu chegava lá e o DevOps era uma pessoa que também faz deploy, mas ela não faz até produção. É uma pessoa que cuida de processo. Esses dias, um rapaz me perguntou, ele é participado em processo seletivo, na consultoria que eu trabalho. Ele falou, Jair, mas o que é o DevOps? Porque eu entendi que o DevOps é para o QA. Eu falei, não, gente. Então, bem, mas tem um outro conceito. O DevOps, então, o que é o DevOps? O DevOps nada mais é que uma colaboração que eu tenho entre times. Você procurar no Wikipedia, qualquer um, vários sites, você vai encontrar lá que é a colaboração de times de dev e operações. Mas, o que é que tem dentro desse processo aí? É só uma colaboração que eu tenho entre esses dois times? E ferramentas? O que eu vou precisar utilizar? Eu vou passar tudo para vocês mais para frente. Mas, basicamente, quando a gente fala do ALM, que eu comentei anteriormente, é toda a gestão de ciclo de vida da aplicação. Então, o DevOps, ele está desde o momento que nasce a ideia do software, até o momento que ele vai virar o legado, tem a monitoração dele e vai virar o legado. Então, eu tenho todos os processos de planejamento, tenho o processo de build, teste, co-release e monitoração dele. Ok. E, quando a gente fala do profissional, né? Muita gente pergunta, mas, beleza, mas o DevOps é o quê? É um profissional, uma cultura, uma área? A gente chega numa empresa e tem diversas definições. Hoje, eu sou consultora de DevOps. Eu, na minha empresa, num cliente que eu estou, eu estou trabalhando, não 100%, com o DevOps, do jeito que eu queria, gostaria, mas, sou o que eu comentei com vocês. Faço um pouco de deploy, mas a gente cuida de todo o processo. Participa de todas as reuniões, com o time de arquitetura, com o time de teste, todo o processo. Então, quando a gente chegar e falar, vamos especialista DevOps, hoje, geralmente, é uma pessoa que tem um conhecimento maior em infra, infraestrutura, e tem uma base sólida em desenvolvimento. Isso foi o que aconteceu comigo. Eu sempre tive um pé maior em infraestrutura, e tinha um conhecimento um pouco menor em relação ao desenvolvimento. Nunca atuei, sempre atuei em maior tempo em times de infraestrutura. Ok, mas, também, então, aquela pessoa de infraestrutura, falou assim, beleza, a pessoa de infraestrutura, ela vai ter que especializar em desenvolvimento? Ela vai ter que conhecer desenvolvimento? Ela vai ter que desenvolver? Isso é uma pergunta que todo mundo faz também. Fala, ok, eu tenho uma pessoa de infra, vou ali, ela vai cuidar também, é uma colaboração com o time de desenvolvimento, eu vou ter que saber programar. Então, várias pessoas de infra perguntavam para mim também isso. Falaram, eu não quero programar. Eu sou de infra, eu não quero programar de jeito nenhum. Ok, direito de todo mundo. Eu também não gostava de programar, gente, não gostava. Quem aqui é programador? Todo mundo, todo mundo é programador. Quem é de infra aqui? Um, dois, três, quatro. Quatro. Alguém aqui é de processos? Analistas, negócios? Não? Um, dois, beleza. Então, tinha aquele receio, né? Aquele um pouco bloqueio, né? Às vezes, falava, não vou especializar, eu não quero trabalhar com desenvolvimento, eu tenho que manjar desenvolvimento. Então, a pessoa de infraestrutura, ela começou a se especializar um pouco mais em desenvolvimento. Mas, não necessariamente, porque todo mundo amassa. Então, ela tem um conhecimento maior na infraestrutura, que é a parte de operações, mas ela também apoia o time de desenvolvimento. Ela tem um conhecimento ali. Mesmo que seja básico, uma base, bem básico o meu desenvolvimento. E, com isso, ela consegue fazer essa colaboração com esses dois, com essas duas pontas, né? Porque, imagina, se eu sou infra, ou o inverso também acontece, eu posso ter uma pessoa de desenvolvimento, que vai virar DevOps, que vai trabalhar com, que vai ser responsável ali com o time de DevOps, que ela vai ter que especializar em infraestrutura. Então, pode acontecer o inverso também. Então, a gente tem esses dois tipos. Hoje em dia, acontecem esses dois tipos de situações. Eu tenho uma pessoa que conhece mais de infra, que vai para a dev, conhece um pouco, que especializa em dev, como também eu tenho uma pessoa de dev, que vai especializar em infra. Uma ajuda a outra, para ter esse tipo de colaboração. Senão, eu não vou ter esse tipo de colaboração entre os times. E quando a gente vai trabalhar com DevOps, a gente tem pilares, tem práticas também. Então, algumas das práticas, na verdade, para vocês trabalharem, opa, perdi o... Eu tenho todo o planejamento, tenho práticas de Integra... Continuous Integration, tenho práticas de Continuous Delivery, e tenho a monitoração. Quem aqui conhece Continuous Integration e Continuous Delivery? Beleza, conhece também. Gostando de ver. Quando a gente fala de planejamento, essa parte maior de planejamento, isso aqui é um cambanzinho, uma ferramenta chamada VSTS. Quem conhece VSTS? VSTS ou TFS também, alguém conhece? Ou uma outra ferramenta de colaboração. Eu consigo fazer todo um planejamento das minhas tarefas, das minhas histórias. Então, quando a gente faz planejamento, vai trabalhar planejamento dentro de DevOps, é basicamente, até que eu não coloquei descrição, porque é basicamente eu ir lá e organizar as minhas tarefas de acordo com os meus times. E existem ferramentas de colaboração que conseguem me ajudar. Quando a gente fala de Integração Contínua, já vários aqui levantam a mão e falam que conhecem. Mas, para quem não conhece Integração Contínua, uma das práticas aliosas ali dentro de DevOps, nada mais é que, se eu sou um dev, e eu tenho a Integração Contínua habilitada, toda vez que eu fizer um commit, fizer um check-in, eu vou testar o meu código. Então, imagine que você não vai esperar até o final da sua sprint, ou esperar até o final da sua entrega, deixar um mês ali sem testar o seu código e deixar para testar no final. Mas, quando eu digo teste, não é testes, tipo testes unitários, outros tipos de testes. Eu digo fazer a compilação que a gente faz na máquina, nossa, normalmente, eu faço diretamente em um servidor de build. Porque eu elimino o problema de dependência, pacotes que não tiver, eu tenho na minha máquina. Eu consigo fazer aquele teste isoladamente. Então, imagina que eu consigo ganhar muito mais agilidade com isso. Eu não tenho esse tipo de problema. Eu estou educando o meu... Todo mundo falou aqui, que é a ideia de maioria, mas eu estou ali educando o meu time a fazer aqueles testes, tem uma rotina ali, de fazer aqueles pequenos comits, ou independente se é um comit um pouco maior, de as minhas alterações, e já fazer o meu teste. Já compilo ali no meu servidor. E já descubro, então, acaba aquele famoso a minha máquina funciona. Porque eu trabalhei um pouco com dev também. Então, às vezes, a gente vai lá, o que tinha muito conflito, às vezes, com os times, que eu comentei de dev e infra, que eu pego o dev e falo meu código está ok, está compilando na minha máquina. E a infra fala, não, no servidor não está ok, o problema é desenvolvimento. E fica aquela... Ele vai e vem, vai e volta. Mas aí, quando a gente fala de entrega contínua, é contínua? Às vezes, o pessoal até pergunta, porque existe um outro termo chamado continuous deployment. Continuous delivery, esse, e o continuous deployment. O continuous delivery, nada mais é que eu desenvolver o meu software, criar o meu software de uma maneira que eu consiga entregar ele mais rapidamente para ter a produção. Então, imagina que eu não vou criar tanta complexidade. Imagina que, junto com o próprio continuous deployment, perdão, com o próprio continuous deployment, eu vou entregar, fazer pequenas entregas do meu software mais rapidamente, ganhando mais agilidade também. Isso em conjunto com a minha prática de CI, que é do meu continuous integration. e mais uma, que é a última, que eu comentei, que é o monitoramento. Monitoramento, não está nada. Eu subi meu software e, às vezes, eu estou ali com uma coisa no meu software e não tenho nenhum plano de monitoramento. Subiu, deu pau, como é que eu vou procurar? Como é que eu vou ver meus logs? Como é que eu vou ver um log mais específico? Existem diversas ferramentas no mercado que eu consigo fazer isso. Isso aqui é um exemplo, é uma ferramenta chamada Application Insights. Quem conhece Application Insights? Eu falei lá no começo também, agora em DevOps, tem vários outros termos, existe DevSecOps, outras coisas também. Existe uma coisa que a gente trabalha antes de DevOps, que é infraestrutura como código. O pessoal aqui que falou que é infra, não é porque levantou a mão? De infra. Trabalha com infra como código já? Sim, sim. Então, o que é infra como código? Infra como código, nada mais é que eu scriptar minha infraestrutura. Existem diversas ferramentas que eu consigo utilizar. Por exemplo, existe uma própria do Azure que chama Army. Desculpa, Army Templates. Então, eu consigo versionar minha infraestrutura com scripts.json. Então, imagina que eu posso ter versões da minha infraestrutura ali, se eu precisar subir rapidamente, ter qualquer tipo de problema, eu consigo rodar meu script e subir em poucos segundos. E daí, a gente fica feliz da vida quando a gente trabalha com uma infra como código porque a gente sobe muito rápido os nossos recursos. Às vezes, você, não sei se é um cenário de alguém aqui, eu já tive esse cenário até pouco tempo atrás, que eu vou subir uma máquina virtual, estou em cloud, estou em nuvem e, às vezes, dependendo da burocracia, em relação à empresa, às vezes, eu tenho uns processos que o pessoal se utiliza manual, não estou utilizando ainda corretamente o DevOps, eu entrego uma VM e, às vezes, demora duas semanas, demora um mês para entregar uma máquina. Isso, quando eu trabalho em nuvem, não pode acontecer de jeito nenhum. Se eu estou trabalhando em nuvem, eu estou trabalhando para ganhar mais agilidade e por outros benefícios também. mas, infra como código, eu ganho muito mais agilidade, mais velocidade em as minhas entregas. E, tá, é uma coisa que você trabalha junto com o conjunto com o DevOps. Pilares. Falei um pouco de práticas, eu estou falando com vocês agora toda a parte de TI, de DevOps, e depois a gente vai falar para uma segunda parte. Pilares. Basicamente, eu comentei lá no começo, colaboração, uma palavra que vocês não vão vir muito. Se eu não tiver colaboração entre os times, eu não vou tocar com o DevOps. Se eu não tiver comunicação, eu quero morrer, gente. Desculpa, eu quero morrer quando acontece de uma pessoa, eu estou aqui do lado, a pessoa, vou mandar um e-mail, vou mandar um zap, vou mandar alguma coisa. Posso estar aqui do lado, gente. É só você sentar, conversar com a pessoa, chamar e falar, olha, está acontecendo um problema X, eu vou conversar, eu vou tentar resolver com a pessoa. Isso acontece muito em empresa. Acontece que a pessoa está ali perto de você, teve uma palestra, do começo do ano, do Fábio Rara, que trabalha na Microsoft, que ele comentou onde sua infraestrutura deve sentar. Hoje não deveria nem existir um lugar fixo, como outros times também. Ele defende muito isso na palestra, falando sobre isso. automação, um dos principais pontos, automação, você tem que automatizar ao máximo todo o seu processo. Quando você ganhar agilidade, você não vai automatizar seu processo. Se você vai fazer manual, você vai ganhar agilidade. E a monitoração, monitoração essencial nas suas aplicações também. Se eu não tenho nenhum dos meus dois pilares iniciais, que é a comunicação e a colaboração, eu não vou conseguir seguir com os demais. Eu posso até automatizar. Estou discutindo hoje com a Maíra, que apresentou ali, fez a abertura. Eu imagino que eu tenho uma empresa que eu tenho só ferramentas, última geração, por exemplo. Uma ferramenta muito atual, uma ferramenta ótima. Diversos itens dentro da empresa. Você fala, nossa, a gente na empresa está bem atualizada. Mas eu não tenho comunicação com o meu time, eu não tenho colaboração. Como é que a ferramenta vai ser eficiente? Vai? Não vou conseguir utilizar corretamente? Pode, mas enquanto eu tiver a comunicação e a colaboração entre esses times, acabar com esse tipo de conflito, eu não vou conseguir seguir com os demais. Não tem ferramenta, às vezes, que eu vou utilizar uma ótima automatização, que, às vezes, eu não tenho comunicação, isso acontece com esse tipo de problema, eu não tenho comunicação com os meus times. Então, tem que ter muita comunicação e tem que ter a colaboração. Essa é uma coisa que vocês vão ver demais. Aí, chegamos à outra parte, gente. Como eu comentei com vocês, que o tema da palestra eu trouxe aqui por causa do meu pai. Por quê? Um dia estava conversando com o meu pai em casa, meu pai não é da Artecnologia, e começou a fazer algumas perguntas para mim. Sentou um dia, se tomou um cafezinho, o que você faz? Falei, pai, eu sou consultora de TI. Você faz programa? É a primeira coisa. Falei, então, né, pai? Não, mas eu trabalho com o DevOps. E o que é DevOps? Falei, tá, mas eu vou explicar DevOps. Falei, vou explicar no geral, que é, eu cuido do software, desde a ideia, todo o processo dele, até o momento que vai virar um legado. Aí ficou, né, a carinha, eu falei, entendeu? Eu entendi tudo. Aí ficou, cri, 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 né, aqui. Falei, entendeu? Falei, ok, como que eu vou explicar, então? Eu faço a brinca de brincadeira? Não é questão de falar, meu coitado, meu pai não entender. Não, mas realmente acontece esse tipo de situação, né? É bonito que com vocês pode acontecer com qualquer um, ou outra área mesmo. Falei, então, vamos trazer para o seu dia a dia, o DevOps. Como é que eu aplicaria o DevOps no dia a dia dele do meu pai? Meu pai é pedreiro, trabalha com obra há uns 40 anos, por aí. Então, vamos voltar a um processo de DevOps, o mais básico que seja, desenhar aqui rapidinho, para mostrar para você como que funciona o DevOps dentro da sua área. Aí, basicamente, o que acontece? O meu pai na obra vai trabalhar com o meu pedreiro, tem o empreiteiro, tem o servente, tem o engenheiro que vai trabalhar na obra. Chegou a planta, o cliente dele, chega lá e faz um orçamento. Foi lá, fez um orçamento para o cliente dele e já fez um planejamento. Como é que eu vou adquirir os meus recursos? Como é que eu vou comprar os materiais? O que é que eu vou ter que contratar para trabalhar? Como vai ser o meu time para formular essa obra? E daí, a gente fala assim, ah, mas, a gente fala muito de automatização, fala muito de TI, né? Mas, como que não automatizaria um recurso de uma obra? Todas as máquinas que ele utiliza, que ele deixa de fazer um trabalho braçal ali, é tudo automatizado, é tudo recurso automatizado. Ele faz tudo isso aqui que você faz, é automatizado. Depois você ir lá e até uma massa no chão, você vai ter uma máquina que vai fazer isso para você, você está automatizando o seu processo. Só você quer ir lá, esperar, beleza. A gente está vendo que eu manjo tudo de obra, né? Eu sofri de pedreiro, mas... Entrega por ciclos. Ele pode ter sprint. Então, imagina que eu ver o pai, ele faz a obra por semana, recebe por semana, ou também, ele pode fazer a obra, receber no final da obra. Geralmente, por semana, quem recebe, todo mundo quer dinheiro mais rápido, né? Então, pode ser considerado por sprint. O pai, isso aqui é considerado por sprint que você trabalha. E com isso, se ele trabalha com sprints, ele tem um feedback contínuo. Ele vai sempre falando com o cliente dele, como é que está a obra, falando com o engenheiro, como que ele está seguindo, o projeto, está tudo bem, se não está, se tem algum impedimento, se não tem. E daí, ele pode fazer a entrega final dele, entregar uma casinha bonitinha, toda prontinha ali para o cliente. Então, o que eu quis mostrar ali para ele, eu vou falar, o mais simples que fosse, e o mais engraçado também é porque que foi, mostrar o dia a dia dele, como que eu ia explicar, trazer o DevOps para o dia a dia. Então, qualquer outro modelo, não só para falar, não, eu quero só explicar para a pessoa como é que funciona o DevOps na área dela, não, como que a gente faz DevOps no dia a dia? Para a gente poder entender melhor, para a gente poder assimilar, né? Em relação a em TI, como funciona o DevOps em TI. Ok, e falei tudo isso para vocês, hoje eu, vários de vocês levantaram a mão, já falaram que alguns trabalham com DevOps, ou já conhecem DevOps. Quem não conhece, fala assim, já que eu quero começar a trabalhar com DevOps. Pronto, foi o começo. Onde que eu começaria? Tem que usar a ferramenta, usar um processo, o que eu faria? Basicamente é, uma ferramenta de colaboração que vocês vão precisar utilizar. Microsoft, por exemplo, existe a ferramenta VSTF e TFS, a principal ferramenta de colaboração que você consegue utilizar. Existe outra já, já mais automatizada, que é dentro do Azure, depois eu vou falar em seguida para vocês. O próprio Azure, que eu comentei na verdade, eu vou falar depois, falar já, existe um, uma ferramenta, uma feature que se chama Azure DevOps Project. Ela é nova, ela foi lançada no final do ano passado. Alguém já conhecia? Ninguém? Você não vale no finalzinho. Essa ferramenta, ela traz para você, é todo o ciclo de DevOps clássico em menos de cinco minutos. Então, quem quer começar a trabalhar com DevOps, quem já trabalha com DevOps, trabalha com ferramentas Microsoft, pode dar uma olhadinha, trabalha com Azure também, dá uma olhadinha lá, porque é muito legal e agora já virou oficial essa ferramenta. PowerShell, qualquer coisa que você automatiza, usa muito PowerShell. não só sozinho, quanto também junto com a ferramenta de colaboração. Automatize a maior parte do seu processo. Não adianta nada trabalhar manualmente e eu querer ganhar velocidade. Eu não vou ganhar velocidade. E a tendência é eu ter um erro humano muito grande. Eu digo isso porque eu sou muito chata em relação a várias coisas, processo, dia a dia, na minha casa, chato pra caramba, mas aconteceu de ir lá, deu algum problema, vou subir num FTP, por exemplo, e deu pau numa DLL, deu algum arquivo pra subir. E eu não vi isso daí. Como que daí chega na produção e deu pau por causa daquela DLL. Então, com isso, eu já elimino esse tipo de problema. A colaboração, a comunicação, como é que vocês? Não adianta nada, eu queria automatizar, fazer um monte de coisa, ferramentas sensacionais, e eu não ter a colaboração é uma comunicação boa com meus times. E utilizar as práticas e seguir todos os pilares que eu comentei com vocês de DevOps. Ferramentas. Ok, falei aqui, bem conceitual. O que a gente faz de ferramentas de DevOps? Alguém já tinha visto esse painel? Ei? Muito? Isso aqui é uma tabela periódica, gente. Mas de DevOps. Ferramentas de DevOps. Isso aqui é uma última que eu peguei, uma versão, mas tem outras ferramentas que aqui está faltando ainda. Tem que lançar uma outra versão, na verdade, já. Que aqui você encontra todas as ferramentas separadas por categoria, por exemplo, cloud, colaboração, planejamento, todas separadas aqui, todas as ferramentas possíveis. Não só a Microsoft que eu estou comentando, como outras ferramentas também, diversas ferramentas. Então, vocês conseguem ter uma boa, um bom início de consulta com essa com essa tabela periódica. É bem interessante. Mas tem ferramentas que estão faltando aí, tá? Algumas ferramentas que estão faltando. E quando a gente fala, eu falei muito do VSTS e do PFS, VSTS é a principal ferramenta de colaboração que eu consigo utilizar para trabalhar com o DevOps. E isso aqui são todas as integrações que eu consigo dentro dessa ferramenta do VSTS. Então, muita gente fala, ah, ok, mas eu só vou conseguir vincular com a ferramenta Microsoft. Tem outras ferramentas que eu consigo vincular que não são Microsoft. tudo bem, a gente vai ver que já virou Microsoft agora, né? Mas, por exemplo, o Java eu tenho o próprio Sonar Cube. Sonar Cube, agora que está ganhando um investimento em cima também, mudou bastante. Quem usa o Sonar Cube aqui? Muito legal, né? Quem usa, né? Quem gosta. Sonar Cube é uma ferramenta de análise de código. Outras ferramentas de monitoração, afinal, comentei que você está a clicker in size. tem o próprio Zabbix. Zabbix é uma ferramenta muito boa. Eu usei muito porque eu trabalhei com monitoração há muito tempo também. Eu vou ter monitoramento de produção. Então, é sensacional também. E outras, é você utilizar como infra, como código. Beleza. Aí eu comecei a utilizar o meu processo de DevOps. Comecei a automatizar, comecei a criar colaboração com o meu time. Mas, deu o primeiro conflito. Deu qualquer tipo de problema. Eu fui automatizar e não consegui criar a automatização do jeito que eu queria. Falei, gente, está difícil, eu não quero, não vou parar. Vou parar o processo de DevOps por enquanto e depois a gente volta. Acontece isso demais. Eu já fiz isso no começo, muito. De falar, não, não estou conseguindo automatizar tal coisa, meu processo não vai ficar redondo, não vou, não vou mexer com o DevOps mais. Esses daqui são alguns conselhos, gente. Então, imagine, se você está com um tipo de problema em relação ao trabalho com o DevOps, ou outras coisas também, faça mais vezes, insiste para criar o seu processo. Gente, a maior parte, o que é mais, eu estava comentando até com o Rafael hoje, se eu tenho o técnico, a gente aprende, todo mundo consegue aprender. Agora, imagine mudar a cultura, como que é difícil mudar o pensamento das pessoas, às vezes. isso é uma coisa mais difícil de mudar. Então, adotar as boas práticas, não sejam o DevOps ou outros, outros modelos também, é difícil no começo, vai doer no começo, vai gerar conflito no começo, vai chegar a gente e vai falar assim, ah, não funciona assim, deixa, vamos deixar manual, quero a melhor manual, prefiro fazer manual. Então, você vai ter que insistir. Isso nada mais é que igual a academia, a academia você vai treinar um dia lá, ficar tudo dolorido e depois você falar, meu, não vou mais, está tudo quebrado, não quer ir na academia. E quanto mais você exercitar isso, com as nossas novas práticas, mais você vai conseguir deixar seu processo, cada vez mais perto, deixar seu processo redondo e conseguir utilizar DevOps realmente como ele é. Ok. Eu deixei aqui algumas referências para vocês, deixa eu ver a hora, é, 15 minutos, até pode perguntar bastante, hein? Trouxe algumas referências para vocês, alguns assuntos que eu comentei aqui hoje, alguém conhecia esse livro? O que vocês acharam desse livro? Esse livro, é, não lembro quando ele foi e quando saiu, mas, ele é sensacional, tá, para vocês lerem, recomendo que vocês leiam, quando vocês vão olhar algumas recomendações de livros de DevOps, ele vai aparecer, primeirão, que ele fala algumas coisas que vocês vão precisar em relação ao DevOps. existe muitos livros, outros, em book, de DevOps e tal, mas esse aqui vai falar, não só na parte de DevOps em si, mas como, aliás, um DevOps, porque é um processo como um todo, e é muito legal esse livro, recomendo para vocês, tá? Ele tem uma versão portuguesa também, eu coloquei o inglês aqui, mas tem a versão portuguesa. E aqui, vocês podem consultar todas as, cada link vai falar de cada assunto que eu comentei com vocês aqui hoje, para as meninas que eu comentei aqui também, existe uma comunidade, eu participo de outras comunidades lá em São Paulo, aqui em BH eu participo do Dev Day, não participo de outras, mas existe uma especificamente que eu participo que é o Maker's Code, tá? Essa comunidade ela é focada para as meninas, tá? Mas, se os meninos quiserem participar, são muito bem-vindos também. Bom, é que a gente foca bastante de trazer mais mulheres para a tecnologia. A gente vê que tem muitas meninas ainda que desistem, eles vão conhecer o curso e tal, param. Então, a gente quer trazer, mudar um pouquinho essa visão. E tá mudando, porque eu vejo muitas meninas aqui hoje com muito contente e tá mudando pra caramba já. Então, vocês podem, meninas, acessarem os meninos também, acessar o site, é uma comunidade sem fins lucrativos, tá? E o site, o próprio site do Metap. O site do Metap tem diversos eventos, não só na nossa comunidade, como outras, diversas outras comunidades que vocês podem participar. Ah, já que mais aí eu não posso pra São Paulo, não é como pra São Paulo. Às vezes, o Augusto tava comentando que a gente tem pouco evento aqui. Tem evento online? Tem muito evento online. Então, vocês podem acompanhar pelo site do Metap que não só tem a comunidade como outras, diversas outras. Tem sempre evento online, vídeo, muita coisa, tá? Que vocês podem consultar. Aqui estão os meus contatos, se vocês quiserem entrar em contato, seja sobre esse assunto. Sempre eu faço minhas palestras voltadas pra parte de DevOps e também para a parte de Cloud, tá? Vocês vão ver muito que eu falo bastante palestra de Azuri. Falo bastante. Então, o conceito de infraestrutura como código tem bastante conteúdo que sempre me mexe e eu tô soltando também. Então, quem fica interessado esses assuntos pode procurar qualquer uma dessas redes sociais, pode chamar, seja pra qualquer dúvida em relação a isso ou qualquer outras coisas também, seja pra ter um papo, quer tomar um café, tá? Gente, o que eu queria trazer pra vocês, eu já comentei, um pouquinho diferente, falei bastante do DevOps dentro da TI pra gente revisar um pouco do conceito de DevOps ali, como ele funciona realmente, tá? Porque a gente tem muitas definições, hoje em dia ainda tem bastante diferentes. Quis fazer um pouquinho trazer um pouquinho de brincadeira ali com vocês em relação do DevOps fora da TI, como que ela aplicaria ali fora da TI e revisar os conceitos em gerais, falar de ferramenta, todo o processo como se, pra vocês saírem daqui um pouquinho afiadinhos em relação ao DevOps, tá bom? Gente, muito obrigada novamente, presença de todo mundo aqui e a gente tem dez minutinhos? Dez minutinhos para perguntas. Aplausos. 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 Aplausos.